Não, acho que não, não se pode pôr a mão no luz. Estamos em Nova Iorque onde terminou hoje o Festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, nas maioria jovens, vieram a celebrar a música e a paz. Os maiores nomes de rock e roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque. Curtam Iron Maiden!